O Senhor da Serra é meu Vira, vira do norte para o sul Quando vira o norte faz o seu azul Vira, vira e torna a virar Porque eu já não posso deixar de te amar Divino Senhor da Serra Divino Senhor da Serra Vindo abaixo a ladeira Vindo abaixo a ladeira Vindo buscar a muretalha Vindo buscar a muretalha Eu já vivo à cabeceira Eu já vivo à cabeceira Vira, vira do norte para o sul Quando vira o norte faz o seu azul Vira, vira e torna a virar Porque eu já não posso deixar de te amar Divino Senhor da Serra Divino Senhor da Serra Mandai chuva que não chove Mandai chuva que não chove Seca a água na cantina Seca a água na cantina Fica o povo ainda mais pobre Fica o povo ainda mais pobre Vira, vira do norte para o sul Quando vira o norte faz o seu azul Vira, vira e torna a virar Porque eu já não posso deixar de te amar Vira, vira e torna a virar